Boa noite, Cariane e Julio. Eu tomava muito café com açúcar, uma garrafa e meia por dia. Vocês conhecem alguma bebida na mesma pegada que substitui o café? P.S. Julio podia ter um quadro cozinhando. Eu acho que a condição do café é uma excelente bebida termogênica, né Renato? Também. O café tem propriedade termogênica, ele é capaz de aumentar a temperatura do seu corpo e ele aumenta o seu gasto calórico. Agora, eu acho que você precisa aprender a tomar o café sem açúcar, como eu aprendi. Eu também tinha a dificuldade que você tinha, mas eu só não tomava com açúcar, eu tomava com adoçante. Ou você tomar minimamente com adoçante, mas você não precisa deixar tomar o café. É uma questão de adaptação. Paladar é totalmente adaptável. No começo é horrível. Dá uma semana, você se acostuma. Uma semaninha não é muito tempo, não é verdade? Agora, se você realmente deseja tirar o café da sua vida, de repente você deseja tirar, uma bebida que é parente do café é o chá. O chá mate é rico também em cafeína. Tô fazendo efeito aqui no Julio. 1,80m, 29 anos. Treinei dos 16 aos 21, com acompanhamento de treinador e nutre. Eu sigo o manual, execução, técnica, excêntrica, concentro e volume. Ah não, esse daí é o do... Aquele que mandou lá em cima, o Weiner, que a gente tinha falado da questão da altura dele, que ele tem 1,80m. 29 anos. Ele treinou dos 16 aos 21, então ele ficou 8 anos sem treinar. Por isso que ele tava perguntando lá, aquele que tava com o BF diferenciado. Evento em Santa Catarina foi top. Obrigado pela resposta sobre LPF. Mensagem da Maria Eduarda. Ah, sim. Eu acho que ela é fisioterapeuta. Valeu, Duda. Beijão. Obrigado, Duda. Obrigado, Duda.